Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. O vídeo de hoje, como prometido, né? Vamos fazer aí as nossas peças de decoração pra nossa casa e vamos começar fazendo o que, gente? Toalha de banho, que nem precisa de muito, né? Gente, olha só, o tecido que eu tô usando é lá da Rave Tecidos, tá? São tecidos que eles trabalham da Vinatex, ó. Então, esse tecido que eu tô usando aqui é um tecido atualhado de felpa comum, tá? Ele é na cor branca, então tem várias cores e tem outros tipos de felpa lá no site. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar adquirindo, tá? Olha, é... O lado certo da toalha seria esse daqui. Então, eles me enviaram, quer ver, ó? Eu vou te mostrar... Eles me enviaram 1,10m, tá? Só que ela tem de largura, esse tecido aqui, ele tem de largura... 1,45m de largura, mais ou menos, tá? Então, ele tem de largura 1,45m. Então, o certo seria eu fazer o quê, ó? Daria pra fazer aqui duas toalhas de banho, tá vendo? Do tamanho padrão aí que a gente encontra no mercado. Só que como eu falei pra vocês lá no vídeo de recebidos, o meu marido já pegou pra ele que é uma toalha grande. Então, eu vou fazer no sentido contrário, gente. Eu vou fazer assim pra ficar de comprido, né? Que a toalha, geralmente, ela é mais comprida no sentido do comprimento do tecido. Só que como ele é bem largo, ela vai ficar com 1,45m de comprimento por 1,10m, né? Que eu falei de largura, tá? Sem fazer os acabamentinhos, né? Depois ela vai diminuir um pouquinho, porque a gente vai fazer a parte do acabamento. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa parte aqui, olha, debaixo dela e vou dar o quê? Eu vou fazer umas frescuras pra ficar mais bonito. Por quê, gente? Porque, na verdade, isso daqui era só você fazer o quê? A barrinha, ó, dobra duas vezes pra dentro, em todos os lados, faz a barrinha e a sua toalha de banho já está pronta. Mas, né, a gente vai incrementar aqui a toalha. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou usar esse tricoline também, que eles me enviaram, tá vendo? Olha que graça. Eu vou fazer em tom de azul, tá? Mas aí você pode fazer na cor que você preferir, tá? Eu vou fazer no tom de azul. Então, eu vou cortar aqui uma faixa desse tricoline. Ó, vou cortar uma faixa. Que a gente já vai usar já o tricoline também que eles enviaram, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui é a barra da minha. Essa parte de baixo. Eu vou usar esse pedaço aqui de tecido, olha. Tá vendo? Assim, ó. Eu já vou cortar aqui, que ficou mais largo, né? Ó. Eu vou usar, então, esta parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na máquina. Antes, tá vendo que eu não fiz acabamento nenhum ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pra máquina, vou vir aqui. Aqui na partezinha aqui, olha. Debaixo. E vou posicionar aqui esta parte do tecido aonde eu quero que ele fique, tá? Eu preciso fazer o quê nesse tecido? Fazer a barrinha dele. Então, ó, eu dobro aqui pra dentro. Vocês podem alfinetar, tá, gente? Ó, dobra pra dentro. Pra fazer a barrinha do tecido. E aí, antes de passar uma costura, eu vou usar esse acabamento que eu falei que eu tinha comprado. Chegou, tá vendo? Ó. Na verdade, é um saquinho. Eu comprei dois saquinhos assim. Ó, tá vendo? Ele tem... Aqui tá as medidas, ó. É o bordado inglês que eu comprei. Comprei no tom azul. Confesso que isso aqui não é muito barato, tá, gente? Mas eu queria deixar bonitinho. E comprei também um passa-fita. Tá aqui as medidas do passa-fita. Que tá aqui, que eu também vou usar, olha. E comprei uma fitinha azul. Então, eu já passei a fitinha. Gente, é só ir você passando, assim, a fitinha na mão mesmo, do outro lado. Então, este bordado inglês, antes de eu costurar, eu vou virar aqui, olha. E vou fazer isso daqui, ó. Essa parte de cima, eu vou dobrar junto, ó. E vou costurar uma coisa só aqui, ó. Desse jeito vai ficar, tá vendo? E já vai ficar aqui com o acabamento. Eu vou passar uma costura com linha branca, porque é a cor da minha toalha. Tanto embaixo, quanto em cima. E eu não quero que fiquem linhas aparentes. Então, eu vou passar uma linha branca ali em cima. Tá? Deixa eu pôr vocês mais perto. Ó, vai ficar desta forma. A parte de cima da minha toalha. A parte de baixo da minha toalha, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parte aqui de fiatinhos da toalha. E vou... Opa, vocês não estão vendo o que eu tô fazendo. Eu cortei, eu tirei só essa parte aqui, ó. Ó. Tava aqui, ó. Eu cortei essa parte da minha toalha, tá? Pra me dar o acabamento na parte de baixo. Vou vir aqui e vou dobrar isso daqui, olha. Você pode passar uma vez no overlock aqui. E aí, você vai dar o acabamento, mesma coisa, gente. Fazer até assim, pra fazer o acabamento mais, pra ficar bem acabadinho. Ó, vocês dobram pra dentro isso daqui. E aqui, você vira aqui, ó. E aí, sim, você passa uma costurinha, tá vendo? Vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Ó. Dobra a toalha pra cima. Pra o acabamento ficar bem bonito do outro lado. Dobra como, ó, essa parte aqui, tá vendo? E vai passar uma costura aqui. Passou uma costura aqui, depois que a gente fez esse acabamento, ó. Vai ficar bem bonitinho. Eu vou vir aqui com o meu passa-fita. E vou costurar ele bem aqui na beiradinha, pra esta parte aqui, olha, ser o acabamento da minha toalha. Então, olha que graça que já tá ficando, tá vendo? Então, é só passar uma costura. Da parte de cima da minha toalha, eu não vou fazer acabamento nenhum de tecido, tá? Essa aqui é a parte de baixo. Aí, na parte de cima, o que nós vamos fazer, gente? Só pra não ficar assim, né? Tipo, sem nada. Eu vou pôr também aqui um pedacinho, olha, de bordado inglês. E vou virar aqui, olha, pra passar uma costura e já fazer na barrinha. Então, vai ficar um bordado inglês na parte de cima. E na parte de baixo vai ficar aquela decoração ali com o tecido. Depois que eu costurei essas partes de acabamento, aí, eu vou vir aqui na beirada e vou virar isso daqui, olha, duas vezes. E passar uma costura nas duas laterais da minha toalha, ok? Então, deu pra entender mais ou menos aí o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer aqui com vocês, olha. Vou tirar também aqui, desse outro lado, esse lado que tá com as felpinhas, é a ouréola do tecido, né? A gente vai tirar, porque fica mais fácil na hora de fazer os acabamentos. Que essa partezinha que fica desfiando aqui é ruim de trabalhar. Aí, se você tiver overlock e quiser ir lá na overlock e passar uma overlock em toda a volta, já, antes de começar, eu o conselho. Porque esse tecido desfia. Se você não tiver overlock e quiser passar o ponto zigue-zague, também, pode ir lá e passar o ponto zigue-zague. Não tem overlock, não quer passar o ponto zigue-zague, ok. Porque depois, de qualquer forma, a gente vai virar isso daqui e vai fazer a barra. Então, não vai desfiar, tá? Mas é só mais fácil na hora de você trabalhar. Olha, eu vou passar aqui um ponto de overlock, né, em toda a volta. E aí, eu volto pra gente montar e alfinetar essas partes que eu mostrei pra vocês e ir pra máquina. Só que, como eu acabei de explicar tudo, pro vídeo não ficar gigante, eu não vou ficar explicando de novo. Eu vou mostrar com o vídeo mais acelerado, ok? Tchau. Porque eu... Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto